Salve, salve, devoto! Depois de um domingo de descanso eu volto no oferecimento dela, da Betano, a casa mais confiável do Brasil. 100% de bônus no primeiro, cadastro no primeiro, depósito só, Betano te entrega isso. O link tá na descrição, não perca tempo, e o Galo joga nessa quarta-feira e tem seleção. Bora fazer aquela Bet na Betano? Vem comigo na casa mais confiável do Brasil, Frutos de Goiás, vem ser o licenciado dessa marca que mais cresce no Brasil, afinal de contas é uma ótima oportunidade de você empreender. E eu parcelo a compra da loja pra você. Quer saber mais? Entra em contato comigo na Frutos de Goiás, Golcase, capinhas, garrafas e copos térmicos personalizados do galão, é só na Golcase. E, gente, tá aqui um dos copos que eu tenho aqui, que você consegue colocar o seu nome, tudo bonitinho, capa pra o seu celular também, e o principal, tá, gente, que isso aqui é uma mão na roda, carregador, isso mesmo, de celular. E não se esqueça, tá, utiliza o meu cupom GOALBINEGRO pra você ter um belo desconto em Instituto Céspedes. Afinal de contas, Calvice tem solução. E solução é transplante capilar. Ah, gente, eu mesmo sou um exemplo vivo disso, você sabe, eu era conhecido como cabelinho de chupombo, careca chou, e hoje, ó, o cabelo não para de crescer. Vem comigo de Instituto Céspedes. Pensou em motores WEG, você pensou na hora na Importadora Elétrica Brasília. Afinal de contas, é a maior do estado e é a representante oficial dos motores WEG. Gente, nós atendemos a mineração, o agronegócio, a indústria, a REP, mas eu tô precisando de alguns componentes pra minha casa elétrica. Nós, na Importadora Elétrica Brasília, entregamos tudo pra você. Não perca tempo, vem comigo e vem de Importadora Elétrica Brasília. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. E eu parcelo pra você de 12 a 18 vezes e o crédito cai na hora. É isso mesmo, vem comigo e vem de Papum. Não se esqueça, limpa nome SA. O seu nome tá sujo, negativado, não, no Serasa, no Boa Vista, no SPC? Eu ali na limpa nome SA vou limpar o seu nome. Entra em contato comigo agora mesmo na limpa nome SA. E não se esqueça aí, pensou em ter uma franquia? Pense na Lock agora. Com 140 mil reais você pode ter uma franquia da Lock agora que pode te dar um retorno de 10 mil reais por mês, sem funcionário e sem burocracia. Quer saber mais? Só entrar em contato. Senhoras e senhores, fiz todos os merchants hoje. É um prazer estar de volta aqui, opa, nessa segunda-feira batendo esse papo com vocês. Tem live 11 horas, tem vídeo às 17, enfim, muito conteúdo, muito programa. Mas o que eu venho conversar com vocês aqui hoje é sobre essa situação que tá na capa, tá na tela, né? Bomba, Sérgio Coelho tá fora, Caetano retorna. Bom, vamos falar sobre isso, que isso tomou conta das redes sociais. Quem começou com essa conversa foi o meu amigo Tiago Fernandes. Eu vou te dar toda a informação, mas primeiro vamos ouvir o que o Tiago Fernandes tem a dizer. A busca do Atlético por um CEO do futebol. O jornalista Everton Guimarães, meu amigo Everton Guimarães, foi o responsável por trazer essa informação. O Atlético busca um CEO do futebol para a próxima temporada. A diretoria quer um nome de peso para este cargo. Alguém que tenha mais experiência do que o atual diretor de futebol, o Vitor. E aí, no organograma, esse CEO do futebol seria o primeiro. Abaixo dele, o Vitor. E abaixo do Vitor, o Pedro Moreira, que é gerente de futebol. Então, hoje, o desejo da diretoria atleticana é incrementar esse organograma. E ter um cara de muita experiência e bagagem para poder discutir e brigar por questões que envolvam os bastidores do Atlético. E o nome que mais agrada sempre foi e sempre será o de Rodrigo Caetano. Por mais que o Rodrigo fosse tido como um cara difícil de lidar por algumas pessoas nos bastidores do clube, essa dificuldade de lidar era justamente porque o Rodrigo era um cara muito exigente, exigente com as questões envolvendo o Atlético. Ele queria o melhor para o Galo. E a diretoria atleticana sabe disso. Então, é por isso que existe esta possibilidade de retorno. O Atlético cogita tentar uma investida por Rodrigo Caetano. O grande problema é que contratar Rodrigo Caetano, nesse momento, envolveria uma saída da CBF, que era o sonho de Rodrigo Caetano. E hoje, o diretor executivo de futebol da CBF, ele encontra problemas para a permanência no cargo. Porque encontra problemas no diálogo com o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. E a diretoria atleticana aposta nisso para a contratação de Rodrigo Caetano. Então, hoje, o Galo entende que é possível que o Rodrigo deixe a CBF. Até porque o salário de Rodrigo na CBF é inferior ao que ele recebia no próprio Atlético. Vou fazer aqui um cálculo, mais ou menos, de percentual, vou falar o salário exato dele. Ele recebe hoje 60% do que ele recebia no Galo. Ou seja, ele aceitou uma redução salarial em prol de um sonho, que era trabalhar com a seleção brasileira. Então, hoje, a diretoria do Atlético cogita a contratação de Rodrigo Caetano novamente. Entende que seria o nome ideal para o cargo de CEO do futebol. E, inclusive, vamos lá, agora vamos aos fatos, aos pontos, né, do que está realmente acontecendo. Já, eu já tenho essa informação que o Atlético gostaria de ter um senhor há muito tempo. Só que a pessoa que me passou isso, ela não me autorizou a falar, né? E a gente sabe que é aquela história de morrer com picolé no bolso, a gente tem que morrer porque a pessoa falou, olha, eu vou te contar uma coisa aqui, mas não vou te contar. Mas agora que já estourou, já falei com a pessoa aqui, ela liberou de falar, né? Conversei com essa pessoa de tarde, mandei uma mensagem para ela de tarde, que ontem eu tirei o dia de off. Enfim, vamos lá, o Atlético quer, dentro do seu organograma, eu já falei isso para vocês, muitas vezes, que existe o CEO administrativo, que é o Bruno Muzi, e a galera fica, ah, o Atlético não tem CEO, o Atlético não tem dono. Eu falei, gente, esquece, quem comanda o futebol é o Sérgio Coelho. Quem comanda o administrativo do Atlético, aí sim é o Bruno Muzi, que é questões da arena MRV, financeiro, banco, essas coisas. Já quem comanda o futebol é o Sérgio Coelho. A gente sabe que o Sérgio Coelho, ele tem a vivência do futebol, porque ele tem três anos de presidência do Atlético, está indo para o seu segundo mandato. Só que o Sérgio Coelho, hoje, ele ocupa um cargo duplo, vamos assim dizer, que ele comanda o futebol do Atlético, comanda o futebol do Atlético, e ele é um dos representantes da SAF do Atlético, através de um dos seus donos, que é a Associação Clube Atlético Mineiro. A Associação Clube Atlético Mineiro é dona da parte da SAF, e ele tem esse cargo, aspas, duplo, né, porque você tem um comitê no Atlético hoje, que é formado pelos donos, Ricardo Guimarães, os quatro R's que você conhece, o Vocaro, o representante do Figa e o Sérgio Coelho. Então você tem todos esses cargos aí, mas não é uma administração, aspas, profissional, porque o Sérgio Coelho tem que cuidar de Vila Olímpica, tem que cuidar de outros projetos dentro do Atlético, que não são o futebol, né, da Associação Instituto Galo e essas coisas todas, na qual a mulher dele é presidente, mas ele tá lá. Bom, existe uma ideia, existe uma ideia, sim, de retorno do Rodrigo Caetano, existe sim. Só que o nome do Rodrigo Caetano não é unanimidade dentro do Atlético, porque o Rodrigo Caetano, pra mim, ele é excelente, sempre defendi o Rodrigo Caetano aqui, sempre falei bem do trabalho do Rodrigo Caetano aqui, nunca achei o trabalho do Rodrigo Caetano ruim, nunca achei. Mas, dentro do Atlético, existe um pouco de pé atrás, tá? Não é um nome unânime dentro dos quatro R's. Dentro dos quatro R's, não, perdão, a gente tem que falar dentro do conselho da SAF. Então, desse conselho da SAF, relembrando quem que é o conselho da SAF, Sérgio Coelho, através da Associação Vocaro, através da sua participação, Ricardo Guimarães, através da sua participação, Rafael Menin, Rubens Menin, e você tem o representante do Figa, e hoje o Renato Salvador tem uma participação e ele vem representando isso. Então, são esses seis caras aqui, que são os donos, vamos assim dizer, do Atlético nessa representação. Bom, dito tudo isso a vocês, existe um outro nome, que eu vou passar, eu já perguntei pra pessoa, mas a pessoa não me respondeu, que eu perguntei pra pessoa, agora à noite, se eu poderia falar o nome, que é ela que me passou, eu já antecipo pra vocês, é um presidente de clube no futebol brasileiro, o Atlético gostaria muito que ele também fosse um do CEO, ou ele fosse um CEO, né, do futebol da SAF e do Atlético. Bom, o que que muda e qual que é a intenção de trazer? O Vitor, ele tem a experiência e a vivência como diretor de futebol do Atlético, mas com o time principal. O Vitor foi gerente de futebol do Atlético, o Vitor, ele não tem a experiência de comando de base, comando do galo feminino, comando da categoria sub-20, então o Vitor não tem essa experiência ainda toda. Então a busca por esse CEO é por quê? Porque o Atlético quer uma pessoa que comande todas as categorias do Atlético, desde a categoria sub-11 ao time profissional, a Vingadoras. Então a gente quer, a gente assim, né, o Atlético, né, quer este CEO pra fazer esse comando geral, tá certo? Aí você vai me perguntar, Rap, mas como é que vai funcionar isso? Como é que funciona essa situação de um comando geral dentro do Atlético? Como é que vai ser isso? Bom, o que que acontece? Hoje o Atlético, deixa eu desembaçar a câmera aqui, aí, hoje o Atlético entende que ele não tem o profissional adequado. E o Atlético quer este profissional que tenha muita vivência no futebol. Então, se o Rodrigo Caetano permanecer na CBF, o Atlético vai atrás de um cara que tem comando. E são pouquíssimos os nomes que existem de mercado. Por isso o Atlético gosta da ideia desse presidente de time de futebol. Ele hoje preside um time de futebol, mas não vai continuar. O cargo dele tá acabando. E ele tem, o atleta tem a intenção desse nome, tá? Isso é importante eu te dizer. Bom, e aí esse CEO viria, ficaria em cima do Vitor, tá certo? Na direção do clube. Então, ele comandaria o futebol masculino, o futebol feminino, categorias de base, o Sigan, todo o cronograma de futebol. E o Vitor vai cuidar do time principal, que é o que o Vitor faz hoje, como diretor de futebol. Cuida muito do time principal. Então, essa é a intenção do Galo, nesse momento, de ter esse ou. Então, acho que ficou claro. Rodrigo Caetano tem chance de vir para o Atlético? Essa pessoa me disse que as chances são muito pequenas. Porque, primeiro, apesar de não ter... O que que tá acontecendo é o seguinte. Não é que o Rodrigo Caetano tem problema com o Edinaldo, não. Não é simplesmente isso, não. O grande lance que existe na CBF hoje, que as pessoas esquecem, é o seguinte. O Edinaldo está para ser julgado no STF. Se ele fica na presidência da CBF ou não. Porque existe um imbróligo jurídico. Se o Edinaldo sair, existe uma possibilidade gigantesca do Rodrigo Caetano sair junto. Porque quem trouxe o Rodrigo Caetano para a seleção foi o próprio Edinaldo. Então, ele realmente, tudo isso que o Tiagão falou é verdade. Foi uma questão de realizações. Foi uma questão que ele ganha menos. Tudo isso é verdade. Mas, se o Edinaldo perseverar e ele continuar por lá, Rodrigo Caetano também continua. Se não, aí a chance, sim, do Rodrigo Caetano voltar para o Atlético é grande. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Pela manhã, 11 horas da manhã, eu estou de volta na nossa tradicional live do almoço, que agora fica só esse horário, 11 da manhã, beleza? Tamo junto, meu. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e fui. Tamo junto, turma. Tchau.